Hoje sou mais um amor que não deu certo Fui mais um que se perdeu nesse deserto Quem dera que o meu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera Que o meu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera Se ao invés de capim, nesse solo ruim Florescesse um jardim, que bom Que bom seria regar nosso amor Seria bom o botão virar flor Se fortalecer, nunca mais morrer Essa terra em vão, que é o teu coração Poderia então florir A natureza seria nós dois Muita beleza pra sempre e depois Mas o teu chão foi ilusão, grande sertão Por isso hoje sou Quem dera que o meu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera Que o meu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera Quem me dera Quem me dera